Já vai deixando nos comentários se você já viu esse queijo que eu fiz aí no canal, se você já fez. Já vai deixando que cidade você está me assistindo, para eu saber até onde está chegando o meu vídeo. Então, bora ralar queijo. Para quê? Para nós fazer pãozinho de queijo. Gente, queijo ralado, hum, maravilha. Para fazer pãozinho de queijo, queijo já ralado. Então, bora lá jogar, gente, que você encontra nos mercados, polvilho doce ou polvilho azedo. Você que escolhe, ó, tá vendo? Ó, quinta as gramas, bora jogar aqui dentro. Bora colocar uma colher de sal. Uma colherzinha de açúcar, só para dar uma arominha, gente. Mas, se você não quiser, não precisa, viu? Vou colocar um copo de leite bem quente, gente. Tem que ser quente. Coloquei o leite para ferver. Vou colocar uma colher de manteiga. Vou colocar junto para a manteiga dissolver. Se você não tiver manteiga, pode colocar meia xícara de óleo, viu? Se você quiser, gente, você coloca uma colher de azeite. Mas, não é obrigatório, viu? Se você gostar e quiser, né, Meleta? Enquanto isso, o leite está aqui quase ferver. Viu como tem que ferver, gente? Desliguei o fogo, bora para lá. Bora jogar aqui dentro. E bora mexer. Já tem dois ovos esperando. Quebrei ali dentro e o queijo. Mexi bem mexido, gente. Agora eu vou jogar o ovo, que já está estralado aqui. E bora mexer. Depois do ovo, bora colocar, gente, o queijo que já está ralado. Você coloca a quantidade que você quiser, viu? Olha que maravilha que está ficando. E agora eu vou precisar usar as minhas mãos, né? Lembrando que as mãos... Vou precisar usar as minhas mãos agora para estar fazendo... Para deixar a massa do pão de queijo no ponto certo. Se você estiver gostando do vídeo, vai curtindo aí e deixando o seu like. Pois é, mãos limpas. Agora a massa já está, ó. Ficou no ponto certinho, gente. Deixe nos comentários que cidade você está me assistindo. E desde já mandando um abraço para o Josafá, Davi, Tetê. E meus filhos. E minha mãe, Ana, irmã Adriana. E vocês todos que me seguem aí. E João Gomes, melhor aí para você. Que Deus abençoe você, viu? Em nome do Senhor Jesus. E minha irmã Helena, linda de Jesus. Mulher agraciada por Deus. Que o Espírito Santo continue confortando o coração da nossa irmãzinha. E está ali fazendo cafezinho para nós comer com pãozinho de queijo. A massa já ficou no ponto, ó. Soltou aqui nas mãos, ó. Ela já está no ponto. Agora você pode enrolar as bolinhas do tamanho que você quiser. Então, bora enrolar. E quando estiver tudo desenrolado, eu volto com vocês. Gente, como eu não vou assar tudo, eu vou colocar um pouco aqui. Que é para guardar na geladeira. Você pode guardar na geladeira e assar aos poucos, viu? E coloquei um pouquinho ali. Que eu vou assar no forininho normal. Forininho sem ser forno, fogão a gás. Gente, aproveitei o queijo e coloquei um pouquinho por cima aí, gente. Olha. Olha se vocês gostaram dessa ideia. O queijo ralado. Pois é, gente. Agora eu vou levar o forininho. Forno elétrico para assar. Como é forno elétrico e a temperatura, às vezes, é mais quente. Aí eu vou deixar 25 minutos, nem 200 graus. Mas no forno normal, você deixa 30 minutos em 230 graus, viu? Então, bora levar para o forno para assar. E... Tchau, gente. Espero que vocês estejam gostando. Um pouquinho. Aqui você pode colocar uma sacolinha e forrar ele assim. Levar à geladeira. E quando você quiser comer, o máximo, gente. O máximo, uma semana, viu, gente? Não pode passar, porque às vezes pode... É para não ficar ruim, né? O máximo, uma semana aí você coloca na sua geladeira. Agora, se você colocar no congelador, você pode deixar o tempo que você quiser. Mas se você quiser deixar embaixo na geladeira, o máximo, uma semana para durar. Aí, quando você quiser assar um pãozinho de queijo, é só você assar. E é isso. Pois é, gente. Pãozinho de queijo pronto. Olha só a textura, gente. Gente, vale a pena. Você vai na padaria comprar um pãozinho de queijo desse, às vezes, é R$2,00 ou mais. Gente, você fazendo em casa, sai muito mais barato. Vale a pena vocês verem a receita aí, viu? Olha, se gostaram, se inscrevam no meu canal agora. Bora tomar café. Já comemos biscoito montanha-russa. Já viu no meu canal aí? Eita, Glória. Estava cheia, aquela vazia, gente. O pãozinho fica bem macio. Irmã Helena, o que a senhora achou desse pãozinho de queijo caseiro? Muito bom. Muito gostoso. Ei! Minha irmãzinha Helena, gente, do coração. Está bem feito. Mãe, não fica com ciúme, não, viu? Mas olha a minha mãezinha aqui também, viu? Amo ela do coração mesmo, ó. Eita. Ela falou que a senhora é nova, mãe. Ela viu sua foto aqui, ó. E a irmã Helena está bem nova, gente. Olha, quantos anos, irmã Helena, a senhora tem? 70 e 3 anos, né? 78 anos. 78 anos, gente. Está forte aí, pra glória de Deus. Mais forte do que eu. Corajosa. Meu Deus, parece ter uns 60 anos, viu, irmã? Olha, novona aí, linda, igual a minha mãe, ó. Até o cabelo é igual de mãe. O cabelo de mãe é assim, minha irmã. Ela só gosta de cabelo assim. Pois é, ela amou pão de queijo. É isso, gente.